Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Blackman MTG. Eu sou o Antônio e hoje estamos aqui direto do acesso antecipado de Xalan, jogando com um deck de vampiros pra você. É um tribal que é bem legal, favorito de muita gente. Eu gosto bastante desse tribal, então vamos jogar com um deck de vampiros e vamos ver se ele ficou meio melhor. Ele ganhou bastante coisas novas pra gente brincar. Vamos dar uma passada rápida pela lista, lembrando o deck list aqui na descrição. Vamos focar nas cartas novas, ok? Então, bora lá. Começo da curva, nós temos Elidir, Epicurista Voldaren, Coletor do Dízimo de Sangue, isso aqui são bem basicão, tá? Isso aqui é basicão, isso aqui não tem nada de novo até aqui. Nós temos a Conjuradora, que talvez não seja tão necessária, mas eu gosto dela. Coletor serve como remoção, a Socialite bufa a mesa inteira. Aqui começamos cartas novas, com Amargo Triunfo, duas manas, como custo nacional pra congelar essa mágica, descarte um card, ou pague três pontos de vida, destrua a criatura ou planos ao Keral. Você pode descartar com essa Amargo Triunfo o seu Barão Markov, que você pode depois conjurar ele pela loucura, por três manas, e ele tem que convocar. Você pode virar Vampiros pra conjurar ele de graça na sua mão, descartando com o Amargo Triunfo. Pode ser em velocidade instantânea, tá? Bartolomeu del Presidio, é a mecânica que faz esse deck rodar, duas manas, dois barra um, sacrifica outra criatura ou outro artefato, coloca o marcador mais um, mais um nele. O Epicurista gera duas comidas pra ele, né? Porque o Epicurista, depois que ele entra na mesa, não serve mais pra tanto, certo? E ele gera um token de sangue, que é um artefato pra você sacrificar. Então, cresce muito rápido aqui nesse deck. Pode ser feito em velocidade instantânea, então o ponente matou uma criatura sua, você sacrifica pra bufar o Bartolomeu. Evangelista sanguínea, três manas, dois, um, gritos de guerra, como funciona gritos de guerra, tá aqui do lado. Toda vez que essa criatura atacar, cada outra criatura atacante ganha mais um, mais zero até o fim do turno. Então, bufa sua mesa inteira atacando. E além disso, quando ela entra no campo de batalha, você cria uma ficha de criatura morcego, preta, um barra um convoar, e o mesmo acontece quando ela morre. Então, bem poderosa, cria corpo na mesa, relevante, corpo convoar, que ela bufa batendo, então fica bem poderoso. Vampira da recepção pra comprar cartas pra gente. Barão Markov como Lorde de Vampiros. Pregador do Cisma, três manas, dois, quatro, Toque Mortífero, quando você ataca com ele. Se você tiver mais pontos de vida que seu oponente, você perde um e compra uma carta. Se você tiver menos pontos de vida que seu oponente, você cria um Vampira, um barra um, com um Life Link. Eu tô gostando bastante dessa carta, principalmente nesse deck aqui, tá? Um corpo, três, manas, dois, quatro, Toque Mortífero, é bem relevante. Florian, herdeiro dos Voldaren, também um vampiro com iniciativa. E dá um card selection pra gente, card de vantagem no início da sua fase principal pós-combate, você olha as X cartas do topo do seu deck, sendo X o total de pontos de vida perdidos pelo oponente nesse turno. E você pode pegar um desses cards e exilar, e você pode jogar até o fim do turno essa carta. Então, cresce bem, é o corpo com iniciativa, é bem poderoso. Nosso Phlebotomista não poderia faltar. Ele é Vampiro, o demônio, certo? Ele é Vampiro, bufa todo o nosso dano aqui. Então, a gente tá um deck agro, no topo da curva com ele, fica muito bom. Edgar serve como um Lorde, além de ser difícil de remover, precisa exilar ele pra ele sair da mesa de uma vez. Então, eu tô testando uma cópia dele aqui. Um Vito apenas também, tô testando. Então, essas duas cartas aqui, essas três cartas aqui são testes, tá? Vito fanático de Aclazotes, quatro humanos pra descer, quatro barra, quatro voar. Toda vez, você sacrifica uma permanente. Você ganha dois pontos de vida, se for a primeira vez que essa habilidade é resolvida. Na segunda vez, o oponente perde dois pontos de vida. E na terceira vez, você cria uma ficha de criatura Vampiro, demônio, quatro barra, três com voar. Então, Bartolomeu aqui faz com que a gente possa sacrificar várias permanentes por turno. Talvez, até pra aumentar o número aqui de Bartolomeu pra isso. Como ele é lendário, eu coloquei apenas dois, tá? Mas pra funcionar com o Vito, talvez, se uns três aqui seja o ideal. Como eu tô testando ele, eu coloquei só dois. E o Paladino da Bahia da Rainha, cinco humanos, cinco quatro. Toda vez que ele entrar no campo de batalha ou atacar, você pode devolver um Vampiro-alvo do cemitério pro campo de batalha com o marcador de finalidade. O marcador de finalidade tá ali do lado. Se uma criatura permanente com o marcador de finalidade iria para o cemitério, ela é exilada. E você perde pontos de vida igual ao valor de mana dessa carta que você reanimou. Então, excelente pra você reanimar seus Vampiros pequenininhos, vai perder dois pontos de vida, assim, não é tão pesado pra poder reanimar um Vampiro todo turno. Então, e é um corpo cinco humanos, cinco quatro. Fica bem relevante. A base de mana Mardu não é a melhor do mundo, não tem Trioma. Mas como é tribal, a gente tem Caverna das Almas e a gente tem Propriedade do Valdarém que gera mana pra Vampiro. Então, ela dá uma ajudada aqui na nossa mana, certo? Pra gente poder fazer nossos Vampiros sem zicar tanto. Mas é isso, vamos ver como que esse deck funciona. A estratégia dela é uma tribal, né? Então, uma estratégia de sinergia entre as cartas. Aparentemente, o deck funciona muito bem. Vamos ver jogando com ele. Antes de ir pras partidas, nosso pedidinho padrão. Se tá curtindo o nosso conteúdo, você curta a cortina, se é antecipado os novos decks de Xa Lan. E você quer deixar o seu apoio, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e pro YouTube notificar quando tiver vídeos novos. Precisamos do apoio de vocês pro canal crescer mais. Se puder se tornar membro do canal, clica aqui embaixo no botão de Seja Membro. Venha fazer parte da comunidade VIP Blackman MTG. Venha jogar com a gente em torneios diários do Além dos Gemas. E ainda pode bater um papo comigo lá no grupo do WhatsApp. Além de outras vantagenzinhas que tem eventualmente lá no grupo pros membros. Então, se quiser fazer parte dessa comunidade, clica aqui embaixo em Seja Membro. E venha fazer parte dessa turma, que é bem legal. Então, sem mais delongas, bora jogar com os Vampiros. Vamos ver como que eles estão rodando nesse novo meta de Xa Lan. Então, bora pras partidas. Ok, bora lá. Não tem nenhuma curva baixa, mas tem duas emoções pra segurar um pouquinho o jogo. Então, não dá pra equipar. Não é a melhor mão do mundo, mas acho que é jogável. Vamos ver o que a gente tá enfrentando. Ok. Ok. Hack dos... Pode ser um Mirror. Durez. Ok. Vai tirar o... Atacar na Jugular, provavelmente. Ok. Bom, fazer aqui o Evangelista. Entra em jogo, faz o Morceguinho. Se ele matar ela, faz outro Morcego. E aí, amigo? Tá, Trespasser. Bom, fazer aqui o Barão Markov. Bater com tudo. Vai, time. Vai, time. Se ele quiser trocar o Evangelista pelo Invasor, eu troco de boa. Ok. Tomou cinco. Vou fazer aqui um Epicurista. É só passar a vez. Tá. Mais uma Trespasser. Vampiro. Vou bater com tudo. Exceto o Barão Markov, né? Obviamente. Depois o Paladino puxa de volta o Vampiro, se ele morrer. Tá, cara. Tomou o dano. Vale a pena fazer esse outro Vampiro aqui sem puxar nada? Acho que não, né? Vou reciclar aqui. Se ele der. Tá. Mais terreno. Mais terreno não é exatamente o que eu queria. Aqui ele pode fazer duas emoções e depois bater com a Glutona pra tirar do cemitério pra não deixar eu puxar. Aí já atrapalharia bastante minha mão. Ok. Ele vai tirar do cemitério pra eu não poder reanimar. Bom, vou fazer aqui a Vampira da recepção. Bom, vai time, né? Faço mais um morcego. Compro mais uma carta. O que vai ser bom pra desvirar os vampiros dele, os lobisomens vivos, os Glutonas. E aí, amigo? Vamos lá. Tô com três pontos de vida. Tem dois morcegos que batem pelo ar e a Vampira que bate pelo ar. Então, tem o Letal voando. Tem só uma criatura no cemitério, então você pode ganhar um ponto de vida, mesmo que ele bata com as duas Vampiras. Mesmo que ele bata com as duas Lobisomens. Então, é GG. Bora pra próxima. Ok, bora lá. Essa mão tô jogável. Se eu começasse, seria muito melhor. Mas tem as três cores aqui. Tem um drop dois e parece bem forte essa mão. Tá. Boros, Boros Pia. É, eu acho que eu preciso matar ela, né? Vou perder três pontos de vida. Essa é a carta principal desse deck, né? De Boros, então eu não posso deixar ela ficar na mesa. Ok. Nada. Nada eu gosto. Bom, vamos começar com a Vampira da recepção, que assim qualquer outro que eu fizer vai ganhar marcador. E assim qualquer outro Vampira que eu fizer eu compro uma carta. Acho que é bem melhor começar com ela na mesa. Claro que se ele matar, um problema. Ok. Ah, eu não tenho como matar esse Vampiro dele. Eu não tenho como matar esse Dragão dele. Então, vamos comprar a carta. Vamos fazer aqui a Conjuradora. E vamos fazer a Socialite. Não vai ativar a habilidade dela, mas... E vamos fazer aqui, né? A gente pode convocar e fazer. Por que não? Deu pra encher bem a mesa nesse turno. Tá, Quintórios. Por aqui na tela pra mostrar pra vocês o que ele faz. Ok. Descobriu quatro. Foi uma remoção. Ele preferiu matar aqui a nossa Vampira da recepção. Tomo quatro. Bom, vamos fazer o Aklazotis aqui. Vamos fazer o Clebotomista. Você vai aqui. E vocês dois vai na cara dele. Eu devia ter feito depois o combate. Se bem que não, né? Ia perder o trigger do... Ia perder a habilidade dele causando o dobro do dano. Só passa a vez, né? Vou ativar um token de mapa aqui. Minha criatura com... Ameiassar. Tá? Mais terreno. Ok. Bom, vamos ativar aqui. No Clebotomista. Vou jogar pro cemitério. Vamos fazer outro Barão Marcon. Normal, sem convocar. E vai time, né? Posso bater com os dois voadores. Acho que é melhor aqui. E com a Socialite. A Socialite tinha ameaçado. Então, ele tem que parar com as duas. Justo. E ele tá morto assim, tá? Eu acho que ele tá morto. Se minha conta tiver certo. Vamos ver. Agora eu dobro o dano. E ele morre. GG. Bom, isso que o deck de Vampira quer fazer. Bora pra próxima. Ok, bora lá. Essa mão tá meio lenta, mas dá pra jogar com ela. Ok, ele me ligou. Vou achar um terreno no meu deck. Já ajuda bastante. Faço a Vampira no turno 3. Volto de Pregador no turno 4. Comprando uma carta. Então, só preciso achar terreno. Eu tenho o Elidir pra ajudar a segurar um pouquinho o começo do jogo. Ok, terreno. Perfeito. Tá, eu vou matar essa criatura dele. Aproveitar, né? Não tem por que não fazer isso. Fazer a Vampira da recepção. Agora, qualquer Vampira que eu fizer praticamente na minha mão, eu compro uma carta. Tá. Que só o Vitor, né? Não compra uma carta. Que é poder 2 ou menos. É, o Vitor não compra uma carta. Ok. Bom, esse aqui, o Guardião segurou bem, né? Aqui, deixou os dois mais caro. Vou pensar aqui. Posso bater 2 ou posso fazer o Barão Markov? Eu pensei em fazer o Vitor, mas acho que fazer o Barão Markov é melhor aqui nessa situação. Vamos bater 3. E bufa nossa criatura e ainda compra uma carta, nem parece bom. Tomo 3. Sem problema. Ok. Florian é uma boa carta. Acho que eu prefiro fazer ele. Agora eu bato aqui com o meu voar. Tem remoção? Tem. Aí doeu um pouquinho. Tem ganjo e doeu um pouquinho, tá? Ok. Bom, o Flogio não tem iniciativa. Ajuda bastante a segurar. Tá bom, né? Será que ele tem outro ganjo na mão? Não entendi esse ataque dele. Definitivamente eu não entendi esse ataque. Bom, vamos bater aqui com o Florian primeiro. Assim eu vou revelar 4 cartas e eu posso castar a carta que revelar, né? Tá, o Barão acho que é a melhor carta daqui. Posso fazer, então, o Pregador. Fazer o Coletor. E fazer o Barão. Construir uma mesa muito boa pro próximo turno. Sim. Tá. Bom, bloqueei a Thalia. Não tô entendendo o ataque desse cara. Ele tá só querendo gerar Gnome. Então, ele tá batendo com tudo sem se importar. Tem que matar a Thalia aqui, ele tal. Ele já mandou bom jogo. Vou mandar bom jogo pra ele. Vai, time. E GG. Bom, funcionou bem o deck de Vampiros, tá? Nessa partida. Na partida anterior também funcionou muito bem. E só uma carta pra vocês ficarem de olho, tá? Já fica atento. Tá aparecendo muito aqui no acesso antecipado essa ninca pau. Milésima lua. Ela é muito poderosa. Ela faz muito Gnome. Foge muito do controle e muito rápido, né? Fica de olho nela. Então, bora pra próxima. Ok, bora lá. O oponente começa. Essa mão não é a mão dos sonhos. Essa mão, mano vermelha, entrasse de pé. Seria excelente. Vamos lá. Vamos equipar. Ok. Tá, ok. Mirror de deck de Vampiro. Contra o Legend de Vip. Ok. Eu acho que eu vou pôr a Socialite aqui. Vamos comprar terrenos no topo do deck. Ajudaria bastante. Tá. Ele pode usar o coletor pra matar, tá? Eu joguei essa Socialite meio como uma bait pra ele fazer isso mesmo. Vamos ver se ele vai cair na bait, né? Tá. Ok. Ele não bateu. Fazer Picurista. E vamos fazer aqui o Barão Markov, né? A gente não compra terreno, então a gente tem que se virar com o que a gente tem. Ok. A jogada dele foi um pouco melhor do que a minha. Mas ele tem terreno, eu não, né? Ok. Ok. Só tem um toque de sangue. Será que ele vai se ligar nisso? Ele não mata? Acho que sim. Ele pode fazer toque de sangue também com o terreno dele, né? Ok. Bartolomeu. Se ele atacar, obviamente... Eu posso bloquear também, né? Eu ia falar que, obviamente, eu não bloqueava, mas trocar duas criaturas por uma... Aqui eu não bloqueei. Ok. Terreno. Eu acho que é um pouco tarde demais já. Mas vamos lá. Vou atacar com esses dois. Dependendo do bloco, eu posso matar o Lorde. Ou matar o Bartolomeu. E aí, amigo? Ele tomou tudo. Ok. Agora eu vou fazer... Outro picurice e o Bartolomeu que entra com o marcador, né? Já que a socialite causou dano. Ele já entra com o marcador. Ok. A mesa tá bem parecida, né? Tá. Vito. Bom que eu tenho uma remoção pra ele. Agora o coletor fica um pouco pior, tendo o Bartolomeu na mesa. Tá, ele mirou aqui. Então eu posso sacrificar... Vou colocar o marcador no Bartolomeu. Acho que eu vou tomar aqui, tá? Se eu bloquear no picurice, ele vai simplesmente sacrificar uma outra criatura. Acho que eu prefiro tomar. Ok. Ele será que ficou do mesmo jeito? Será que fica mais um pra criar um Token 4-4? Vai. É, o jogo tá bem esquisito já, tá? Vou matar o Vito pra ele poder parar de me drenar e fazer Token convoar ali, que atrapalha bastante. Vai. Tá bom. Tá bom. Eu acho que eu vou morrer pro voar, né? Tem alguma carta que eu posso comprar aqui? Me salva? Acho que não. Vamos reciclar essa vampira e vamos ver. É. Tinha vindo antes. Vai, time. Tinha vindo antes. Então, acabou sendo recompensado. Mas é isso. Ainda deu pra brincar um pouquinho. Bora pra próxima partida. Ok, bora lá. Essa mão tá bem lenta. Vamos ligar. Tá muito lenta pra mim jogar aquela mão. Essa aqui tá melhor. O que eu posso voltar pro deck aqui? Talvez o pregador seja a melhor carta pra voltar pro deck. Será que ele é minha curva 3, né? Se bem que eu tenho a vampira. Ai, difícil escolher aqui. Acho que eu vou voltar pro Edgar. Acho que eu vou voltar pro Edgar. Eu gosto do Edgar. Mas acho que é o melhor pra mim voltar. É a vampira junto com o pregador. Dá um cara de vantagem pra gente. Faz a gente meio que mitigar esse múligo. Vampiro. Bartolomeu. Pastor não passa a vampira. Ok. Deck de marcadores. É. Vampiro. Fazer a da vampira da excepção. Que ela vai dar card hidral pra gente. Aqui não adianta bater. Então é só passar a vez. Eu não quero trocar o Bartolomeu por nenhuma dessas duas criaturas. Ok. Realmente um deck de marcadores. Vai atacar? Não compensa, mas... A menos que ele tenha uma carta na mão muito boa. Como eu falei, não compensava atacar. Fazer aqui o Evangelista. Ok. Atacar no joguilar foi uma excelente carta. Vou atacar com a vampira só. Só passar a vez. Bom. Já estamos começando a construir uma mesa. Só falta um Lorde aqui. Já fica bem melhor. Tá. Esse bicho precisa morrer. Ele cresce muito rápido. Esse bicho aqui. E ele atropela. Que é um problema. Eu acho que eu vou dar Double Block aqui. Ah, eu vou ganhar mais um morcego. Vou comprar mais uma carta. Nem parece interessante. Ok. Pensar o que eu faço. Posso matar aquele bicho dele? Matar aqui. Bater com esses dois. E fazer a Socialite. Buffando todo mundo. Ou fazer o Florian? Bom, vamos ser eficiente, né, mana? Ok. Ah, preciso ver o que esse bicho faz. Que eu nem sei. Posso ver se ele tá capaz. Cada criatura que você controla com um poder superior. Ou um poder básico. Coloca aqui na... Ok. Então ele buffa todas as criaturas que tem marcador dele. Então vai ficar todo mundo gigante. Ok. Bom, vamos bater aqui. Ok. Passou dano, então. Agora a gente faz a Socialite. Devia ter feito o Florian primeiro, tá? E agora o Florian. E passa a vez. Vamos lá. Ele tá com 10 pontos de vida. Ele não tá mais tão seguro. Tá. Ok. Isso aqui tem que pagar mana pra ativar? Não. Só virar... Ative somente como um feitiço. Beleza. Ele não pode atacar desenfreadamente com tudo. Ele tá com 10 pontos de vida. Ok. Esse aqui ativar ele tem que atacar? Tem. Ok. Vamos ver quanto que fica as criaturas dele. Bom. Você bloqueia aqui. Você bloqueia aqui. Agora só que fica a Socialite. Eu acho que aqui se eu bater com tudo eu ganho, né? Ele pode bloquear uma criatura. Bloqueia o 4, 4. Passa 3, 4, 7, 11. Ah, acho que é GG aqui. Posso fazer aqui mais um Epicurista pra dar mais um de dano. E ainda ser mais uma comida pra ir comer com o Bartolomeu. Ainda veio o Vitor pra fechar o caixão aqui. Vai, time. Acho que aqui é GG. Tem que bloquear o Bartolomeu. 4, 7, 8, 11. GG, né? Ainda vou ativar o Vitor aqui. Eu vou o Bartolomeu, né? Pra ativar as habilidades do Vitor. Pra drenar mais dois pontos de vida. E GG. Bom, deck de Vampiro funcionando. Bora pra próxima. Ok, bora lá. Acho que dá pra jogar com essa mão. Tem a mana preta. Tem o... Propriedade dos Boldarim. Pra gerar a mana de qualquer cor pro Vampiro. Ok. Ver um counter ali nunca é agradável. Tá, ok. Ele virou a mana. Então, não se preocupar nesse turno com o counter. Vamos fazer aqui a Conjuradora. Não quero bloquear aqui ainda. Vampiro. Agora aquele counter dele fica meio inútil. Não pode ser anulado. Ok. Bom, vamos bater dois aqui. Tá. Ok. Vamos fazer isso. Ok. Eu vou bater dois aqui com a nossa Vampira da Recepção. Porque eu não vou querer usar ela pra defender de qualquer jeito. Certo? Aí agora eu posso fazer o Bartolomeu. Bartolomeu. Comprar uma carta e fazer a Socialite. Colocando marcador em tudo. E passa a vez. A Tioia. Ok. Ela é bem forte. Ela faz os terrenos girarem criaturas voadoras. Vamos ver como vai ser o ataque dele aqui. Tá. Já mudou de ideia. Tudo na minha cara. Aí, aí. Aí sim. Vamos lá. Você bloqueia aqui. Você bloqueia aqui. Você bloqueia aqui. Tá passando três pontos de dano assim, certo? Agora eu posso sacrificar aqui a Socialite. Meu turno. Agora eu bato aqui com... Aqui tem quatro de defesa. Vamos bater com três barradões. Passa esse Vampirão aqui. Ele vai reanimar um outro Vampiro pra mim. Socialite. Vai colocar marcador em tudo de novo. Não pode ser anulado. Porque eu sei a Caverna das Almas. Puxo aqui de volta a Socialite. E passa a vez. Um ponto de vida é muita vida. A Tachoeia pro terreno virar criatura. Tem que ter... Sete ou mais terrenos. Ok. Explorar quatro vezes. Ok. Fez um bicho gigante. O problema pra mim tá saindo essas propriedades aqui. Tá me dando dano. Deixa eu ver. Se eu fizer um touchdown aqui... Se eu bater aqui com tudo... Não vale a pena bater com tudo, né? Eu vou bater com as duas voadoras. Eu posso fazer aqui... Pra fazer Picurista. Usar aqui, né? Como mana preta. Pra fazer a Conjuradora, né? Pra gerar mana incolor e não perco vida. Sim. E vamos lá. Um ponto de vida é muita vida. Ok. Se a carta não salva a vida dele... Eu acho que aqui é GG. Um ponto de vida é muita vida. Sempre falo isso. Tá? Você bloqueia aqui. Você bloqueia aqui. Você bloqueia aqui. E você bloqueia aqui. Agora pega... Sacrifico esse aqui. Que é o único que vai morrer sem trocar. E eu tenho um detalhe no próximo turno. Bom jogo, bom jogo. Um ponto de vida é muita vida. Eu acho que por essa partida de Vampiros contra Merofoulkes... E ganhando com um ponto de vida desse jeito... Merece o seu like no vídeo, certo? Então... Se você curte o nosso conteúdo e quer deixar o seu apoio no canal... Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Clicar no sininho e notificar quando tiver vídeos novos. Nós estamos entrando na jornadinha que está lã. Agora você não vai querer perder os decks novos, né? Que vão vir com a nova coleção. Saber onde gastar os seus coringas. Se puder também... Deixar aqui o seu apoio como membro do canal. Clica aqui embaixo no botão de Seja Membro. Dá uma olhadinha nos planos. Você ganha acesso a torneios diários. Além dos gemas para vocês. Ajuda muito a formar a nova coleção. Ganha acesso ao nosso grupo de WhatsApp VIP. Bateu um papo comigo e com a nossa galera. Que é bem legal. Se você assinar o plano do Necromante... Você ainda pode pedir um deck para trazer aqui no canal para vocês. Então dá uma olhadinha aqui embaixo nos planos de membro. Se puder deixar esse apoio, eu agradeço demais. Mas... Apenas o like e a inscrição já ajuda muito o canal a crescer. Chega aí mais pessoas. Conto com o apoio de vocês. Então... Por essa partida merece, vai. Então, bora para a próxima. Ok, bora lá. Não é a melhor mão do mundo, mas vamos jogar, vai. Tá. Deck de dinossauro. Vou começar matando esse bicho. Não podemos deixar ele rampar, né? A gente já viu no nosso deck de dinossauro. Não podemos deixar um deck de dinossauro rampar. Então, vamos já matar ele. Ok. Agora eu acho que eu não mato, né? De novo, porque... Prefiro guardar esse tacar no jugular para matar o dinossauro principal que ele vai fazer rampando. Vamos colocar o Bartolomeu aqui na mesa. Ok. Vamos fazer aqui o hipicurista. Eu vou bater com o meu Bartolomeu. Se ele quiser trocar, eu aceito, tá? Tá. Eu vou sacrificar aqui o token de sangue. Eu vou fazer a socialite, né? Queria ter feito ela antes, né? Mas o bicho dele não queria trocar. E eu queria matar aquele dinossauro dele. Ok. Bom, vai time, né? Fazer outro hipicurista e só passar a vez. Tá, subindo no pé de feijão. Mais nada. Eu vou reciclar esse token de sangue aqui para descansar. Não, não vou reciclar ainda, não. Perfeito. Guardar esse terreno na minha mão. Vai, time. Agora eu vou ativar aqui. Sim, por favor. Eu quero castar. Buffa todos os meus vampiros. Passa a propriedade dos voldarém aqui. E a gente está relativamente bem, tá? Ok. Tá, agora eu vou sacrificar um ovinho para gerar um 3-3. Vai bater? Não acho que eu era bem não bater, mas... Bom, vamos matar o 5-3 aqui. E GG. Bom, bora para a análise do deck. Vamos lá. O que eu senti do deck de vampiros? Quando ele funciona, quando ele roda, é muito bonitinho. Acho que realmente dá para aumentar um Bartolomeu no deck. Talvez a continuadora não seja tão essencial assim. Eu gostei dela, mas talvez não seja tão essencial. Dá para talvez trocar uma por mais um Bartolomeu. Aí fica o gosto de vocês, certo? Deixa aqui nos comentários quais sugestões que vocês dão para melhorar esse deck de vampiros. O Vitor, eu gostei bastante dele. Talvez também dê para aumentar uma quantidade. Eu gostei muito aqui, tá? Desse deck. Ele funciona bem legal. Me surpreendeu um pouco a força desse deck. Achei que ia ser um pouco mais fraco, para ser bem realista. E me surpreendeu positivamente. E isso é uma coisa boa. Vamos ver como ele funciona quando chegar no servidor ao vivo, né? Aqui no Acesso Antecipado, ele me surpreendeu bem positivamente, tá? Gostei bastante. Eu gosto do Tribal de Vampiros. E eu fiquei feliz que esse deck ficou forte. Quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Deixe aqui nos comentários se curtiram esse deck. Nós estamos encerrando com esse deck, nossa jornada aqui no Acesso Antecipado. Agora, apenas quando sair a coleção no servidor oficial. No dia 14, agora, de novembro. Vai sair a nova coleção no servidor oficial. Então, a gente vai poder jogar já com novos decks, já na nossa conta normal. Mas foi bem divertido jogar Acesso Antecipado. Muito obrigado a Wizards pelo convite. Espero que vocês também tenham curtido os decks que eu trouxe para vocês. E é isso. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Clicar no sininho para o YouTube notificar quando tiver vídeos novos. E se puder deixar o seu apoio se tornando membro. Eu agradeço demais. Você ganha várias vantagens. Ainda pode participar de torneios diários valendo gemas. E bater um papinho comigo lá no grupo do WhatsApp. Comunidade VIP Blackman MTG. É uma comunidade bem unida e bem legal. E eu conto com a ajuda de vocês para crescer cada vez mais essa comunidade. Então, se puder deixar esse apoio, eu agradeço muito. E é isso. Espero que tenha sido divertido. Nos vemos na próxima com um outro vídeo. Até lá. E fui!